Aqui vem o Bunchakalaka! Uma explicação antes de começar então, lá no vídeo da média de pontos eu falei que jogos da ABA não contavam para Brooklyn Nets, Denver Nuggets, Indiana Pacers e San Antonio Spurs. Eu tinha um motivo. Os times da ABA jogavam num pace, num ritmo mais acelerado. Com isso, as pontuações nos jogos eram maiores. E eu concluí que era injusto incluir esses jogos nas médias de pontos dos jogadores da ABA contra os que jogaram apenas na NBA. Simples assim. Porém, hoje, no vídeo do número de jogos, eu vou sim incluir os jogos da ABA. Por quê? Por uma questão de bom senso, né? O jogador atuou pelo time na ABA, tanto quanto um outro jogador atuou pelo time na NBA. Achei injusto. Bom, vamos começar então, logo em Hora de Alfabética, como sempre, pelo Atlanta Hawks. Assim como na média de pontos, Dominic Wilkins lidera também nos jogos com 882. O pivozão Tree Rowlands ao segundo com 814 e a lenda Bob Padditt, o terceiro com 792. E agora uma novidade. Eu vou mostrar o jogador com mais jogos pela franquia, dentre os que estão em atividade, no caso do Hawks, Ewell Horford, no 12º lugar, e também o jogador do time atual mais bem colocado, nos Hawks, John Collins, com 288 jogos na 52ª colocação. Boston Celtics, o oito vezes campeão em oito finais, John Havlicek, é uma medalha de ouro, com 1.270 jogos. Robert Parrish, o jogador com mais partidas na história da NBA, incluindo todos os times, é o prata com 1.106 e Paul Pierce aparece em terceiro, quatro jogos apenas atrás do Chief. Dos jogadores em atividade, quem mais jogou pelo Celtics foi o Rajon Rondo, hoje nos Cavs, com 527, e do elenco atual, Marcos Smart, aos poucos vai subindo no ranking, nesse momento é o 25º. Brooklyn Nets, Buck Williams é o líder, com 635, seguido de Brooke Lopez, hoje no Milwaukee Bucks, com 562, e do também pivô Mike Diminski, com 550. Como o representante dos jogadores atuais já apareceu na medalha de prata, resta falar o jogador do elenco atual. Joe Harris já é o vigésimo da história dos Nets, com 358 jogos. No Charlotte Hornets, o líder é Del Curry, a.k.a. o pai do Stephen Curry, com 701. Prata para Muggsy Bogues, com 632. Curiosidade, os dois foram escolhidos no draft de expansão de 1988. Bronze para Campbell Walker, com 605, e ele lidera os jogadores em atividade. Do elenco atual, quem tem mais jogos é o Miles Bridges, com 264, o suficiente para, por enquanto, a vigésima terceira colocação. Chicago Bulls, mesmo com duas aposentadorias por lá, Michael Jordan é o líder, 930, seguido pelo seu fiel escudeiro dentro das quadras, Scottie Pippen, com 856, e o Kirk Hyrie Clevo Bronze, com 748. Entre quem ainda joga, Taj Gibson, hoje em Nova York, é o décimo, com 562 jogos. Do elenco atual, Zach Lavin tem 250 jogos e está na 48ª colocação na franquia. Cleveland Cavaliers, LeBron James é a medalha de ouro, com 849 jogos, nas suas duas passagens pelo time. O Big Z, Zidrunas Ilgauskas é o prata, com 771, e Danny Ferry, o bronze, com 723. Kevin Love representa os jogadores em atividade e também o elenco atual, 420 jogos, nas oito temporadas até o momento. Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki é o jogador com mais jogos por qualquer franquia, 1522, com a camisa dos Mavericks. Brad Davis é o prata em Dallas, com 883, e Derek Harper, o bronze, com 872. Assim como Kevin Love, Dwight Powell também representa os jogadores em atividade e o elenco atual, 478 jogos, décimo terceiro lugar na franquia. David Nuggets, Alex English, medalha de ouro, com 837, Dan Issel, incluindo ABA, é o prata, com 802, e Byron Beck, também incluindo ABA, é o bronze, com 747. Carmelo Anthony é o jogador em atividade com mais jogos pelos Nuggets, estando no sexto lugar. Dos atuais, o Nikola Jokic já entrou no top 10, com 501 jogos. No Detroit Pistons, temos o trio Bad Boy, ouro para Joe Dumers, com 1.018, prata para Zaya Thomas, com 979, e bronze para Bill Lambeer, com 937. André Drummond, hoje no Sixers, é o décimo segundo, com 591 jogos, do elenco atual. Sadiq Bey, ainda na sua segunda temporada, é quem mais jogou 124 jogos, mas apenas a centésima, trigésima, quinta colocação no ranking geral. Golden State Warriors, na semana passada, Stephen Curry ultrapassou Chris Muller e assumiu a primeira colocação. Até o momento, 811 jogos para ele, Muller parou nos 807, Nate Thurmond é o terceiro, com 757, para os curiosos, Draymond Green é o sétimo, e Klay Thompson o décimo. Houston Rockets, Hakim Olajuwon é a medalha de ouro, com 1177, Calvin Murphy, o prata, com 1102, e o técnico do bicampeonato, Rudy Tomjanovich, é o bronze, com 768. Em atividade, James Harden tem 621 jogos, e é o sexto no geral. Do elenco atual, Eric Gordon tem 320 jogos, trigésimo primeiro no geral. Indiana Pacers, Reggie Miller, líder disparado, com 1.389. Segundo lugar para seu companheiro de pick and roll, nem tanto, Rick Smith, com 867, e bronze para Vern Fleming, com 816. Paul George, hoje nos Clippers, tem 448, na vigésima terceira colocação, mas logo será superado pelo líder do elenco atual, Miles Turner, que no momento está uma posição abaixo. Los Angeles Clippers, DeAndre Jordan, está no primeiro lugar, com 750 jogos, seguido de Randy Smith, o maior cestinha da história da franquia, com 715 jogos, e de Eric Piatkovski, com 616. Do elenco atual, era o Eric Bledsoe, mas ele foi trocado, e agora é o Ivica Zubats, com 220 jogos, 47º lugar no ranking. Los Angeles Lakers, 20 temporadas e 1.346 jogos para Kobe Bryant, com medalha de ouro. Ele é seguido por Karim Abdul-Jabbar, com 1.093 jogos, e do logo, Jerry West, com 932. Cantavius Caldwell Pope, trocado para os Wizards, lidera os jogadores em atividade, porém, até onde vai a carreira de LeBron James? Ele lidera os jogadores do elenco atual, e já é o 77º no ranking geral. Memphis Grizzlies, um trio da pesada que jogou junto há bastante tempo, ouro para Mike Conley e seus 788 jogos, prata para Mark Gasol e seus 769 jogos, e bronze para Zeebo, Zach Randolph, e seus 551 jogos. Do atual elenco, Dylan Brooks está na sua quinta temporada, e já disputou 261 jogos, 17º. Miami Heat, Dwayne Wade, voltou para jogar as últimas duas temporadas em Miami, e então chegar a 948 jogos. Yudanis Heslem, ainda no elenco nessa temporada, já foram 9 jogos, é uma medalha de prata, bronze para Alonso Mourning, 593 jogos, somando as duas passagens. Milwaukee Bucks, Junior Bridgman, que chegou na troca do Abdul-Jabbar para os Lakers, é uma medalha de ouro com 711, Sidney Moncrief vem logo atrás com 695, e o grego Yannis Antetokounmpo vai subindo a escada rumo ao topo, nesse momento ainda é o bronze, falta pouco. Minnesota Timberwolves, o Kevin Garnett, que nem eu falei no vídeo passado, lidera a franquia em praticamente tudo, obviamente em jogos, com 970, Sam Mitchell, que treinou o time há algumas temporadas, é o segundo com 757, e o Doug West é o terceiro com 609. O quarto é um jogador em atividade, o Gorg Jang, hoje em Atlanta, com 498 jogos, e logo na cola dele, Carl Anthony Towns vai tomar essa quarta posição logo mais. New Orleans Pelicans, David West é o jogador que mais atuou, 530 jogos, Anthony Davis poderia estar liderando, se não tivesse pedido para ser trocado, é o segundo com 466, e o CP3 é o terceiro com 425, ainda na época de New Orleans Hornets. Jackson Reyes lidera o elenco atual com 166 jogos, e já é o 24º no ranking geral, lembrando que a franquia de New Orleans é a mais recente na NBA, por isso os números mais baixos. Nos Knicks, lidera Patrick Ewing em seus 1039 jogos, Walt Frazier, bicampeão, tem 759, e a medalha de prata, Bill Bradley, futuro senador do Partido Democrata, é a medalha de bronze. Mais uma vez, assim como nos Nuggets, o Mello lidera nos jogadores em atividade, já entre o elenco atual, Mitchell Robinson é quem mais jogou, 207 partidas. OKC, incluindo Seattle Supersonics, Gary Payton foi trocado para os Bucks um jogo antes do milésimo, sacanagem. Fred Brown, a medalha de prata com 963, e Nick Collison, que jogou em Seattle e também em Oklahoma City, pegou a transição, é o bronze com 910. O quarto é Russell Westbrook, com 821, mas do elenco atual é Darius Beasley, quem tem mais jogos, 164, e a 83ª posição no ranking para ele. Nick Anderson tem 692 jogos, o suficiente para a medalha de ouro no Orlando Magic. Os companheiros, Jameer Nelson e Dwight Howard, são o segundo e o terceiro colocados, 651 e 621 jogos, respectivamente. O eterno sexto homem, Terrence Ross, é o 21º no ranking da franquia, com 291 jogos. Em Filadélfia, só lendas do passado. Hal Greer, no primeiro lugar, com 1.122 jogos. Dolph Chase, no segundo lugar, com 996 jogos. E Motix, no terceiro lugar, com 853. André Iguodala, hoje nos Warriors, é o 11º que mais jogou pelos Sixers, 615 vezes. E dos atuais, Joel Embiida atuou em 302 jogos e é o 43º. Phoenix Suns, Alvan Adams, tão citado aqui no Buncha Calaca nesses últimos vídeos, é o primeiro com 988. Walter Davis, o maior cestinha da franquia, é o segundo com 766. Steve Nash, o terceiro com 744. Devin Booker, ainda tem 25 anos e já é o 16º da história dos Suns, com 456 jogos. Em Portland, assim como nos Pistons e nos Grizzlies, mais um trio que jogou muito tempo juntos. Clyde the Glide, é o ouro, com 867 jogos. Jerome Cursey, o prata, com 831. E Terry Porter, o bronze, com 758. Na cola dos três, Dame Time já tem 711 jogos e pode chegar ao primeiro lugar já na temporada 2023-24, se continuar no time, é claro. Estão desmontando os Blazers de Ricardo Bugarelli. Sacramento Kings, Sam Lacey, pode ser desconhecido de boa parte de vocês, lidera com 888 jogos entre 1970 e 81. Prata para Jack Twyman e seus 823 jogos na época de Royals, e bronze para Big O Oscar Robertson também na época de Royals. Buggy Cousins tem 470 jogos e é o 15º da história dos Kings, dos atuais, ia ser o Buddy Hilt, mas ele foi trocado nessa semana, assume o posto de Aaron Fox, com 307 jogos. San Antonio Spurs, mais um trio de peso, na verdade, o que mais jogou, junto de todos os trios que eu falei. 1.392 jogos para Duncan, 1.198 jogos para o francês Tony Parker, e 1.057 jogos para o argentino Manu Ginobili. Patty Mills, hoje nos Nets, é o 7º, com 665 jogos. Do elenco atual, o recém All-Star de John T. Murray lidera, com 299, é o 36º no ranking geral. A ex-dupla dinâmica lidera no Toronto Raptors, 675 jogos para Demar DeRozan, hoje nos Bulls, 601 jogos para Kyle Lowry, hoje no Heat. O terceiro é o Moe Peet, Morris Peterson, com 542. Dos Raptors atuais, o camarones Pascal Siakam é quem mais jogou, são 371 jogos até o momento. Décimo primeiro na franquia. Utah Jazz, John Stockton foi draftado em 84, Carl Malone em 85, por isso Stockton tem alguns jogos a mais, visto que os dois saíram juntos do time. 1.504 para o Armador, 1.434 para o Ala de Força, e o pivô Mark Eaton é o bronze, com 875 jogos. Dos atuais, Derek Favors é o oitavo no ranking, com 644. Do elenco atual, Rudy Gobert é o décimo segundo, com 587. Curiosidade, era para ser o Joe Ingles aqui no vídeo, no Utah Jazz, e não o Rudy Gobert. Porém, o australiano foi trocado, literalmente, enquanto eu fazia o vídeo. Então eu tive que apagar a foto do Ingles e colocar a foto do Rudy Gobert. De qualquer forma, eram apenas três jogos a mais, e fatalmente o Gobert acabaria passando ele, visto que o Ingles sofreu uma lesão grave e não jogaria mais nessa temporada. Por fim, Washington Wizards, Wes Ansel, pai do atual técnico do time Wes Ansel Jr., é uma medalha de ouro com 984 jogos, prata para seu companheiro de frontcourt, Elvin Hayes, com 731, bronze para o atual jogador, Bradley Bill, com 645 jogos. Feito! Acredito que esse tenha sido o último vídeo da série dos líderes dos times, pelo menos por enquanto. Obrigado quem assistiu, quem não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, vamos tentar chegar a 100 mil até o final do ano. E na semana que vem, teremos All-Star Game, então vou pensar em alguma ideia de vídeo relacionada ao All-Star Game. Até lá! Valeu! E para quem está gostando da contagem dos vídeos, esse aqui foi o vídeo 507 do canal. Grande abraço para vocês!